O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leonardo Barreto. O curso é sobre processo penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br Olá, meus amigos do Saber Direito. Meu nome é Leonardo Barreto Moreira Alves. Eu atuo profissionalmente como promotor de justiça em Minas Gerais. Eu sou professor também de processo penal e aí em cursos preparatórios em todo o país. E estaremos juntos aqui, terei o prazer de estar com vocês ao longo de cinco encontros para que possamos abordar um tema altamente relevante, que é o processo penal constitucional. Processo penal, sabemos bem, é um tema que está sempre na ordem do dia, está aí sempre explorado pela mídia. É uma matéria que encontra um interesse público muito grande e também e principalmente desperta a atenção de todos os operadores de direito, desde o estudante de direito até aqueles que se preparam para concursos públicos, atuam na área, têm uma atuação prática na área penal. E aí, então, ao longo de cinco encontros, fica aqui o convite para que possamos debater a matéria do início ao fim. A didática será o quê? Será, primeiro, apresentar o tema, falar um pouco do tema, linhas gerais, noções gerais e, mais ao final, nós deveremos, sem dúvida alguma, aprofundar a matéria. Portanto, fica aqui o meu esclarecimento, quem ainda é estudante de direito, quem está na faculdade, quem está conhecendo a matéria ou ainda os amigos aí que não são da área jurídica, que não atuam na área jurídica, que não fazem faculdade nesta área, também podem acompanhar os nossos encontros porque essa primeira parte, essa parte inicial, será uma parte muito mais introdutória para que possamos entender e conhecer de perto aí a matéria. Os amigos que já têm uma familiaridade bem maior com o tema, fica também o convite para que acompanhem aqui, certamente, ao longo e mais ao final, vamos aprofundar e muito a matéria. Vocês vão entender o porquê da importância deste tema, ok? Vamos lá, vamos dar início a este primeiro encontro, quando deveremos anunciar o processo penal constitucional. E anunciar significa entender, contextualizar esta matéria, tá? Me permitam, eu tenho que fazer aqui uma análise histórica do tema e eu vou ter que entrar um pouquinho em direito penal. Claro, direito penal está muito ligado ao processo penal. E para que possamos entender melhor este tal processo penal constitucional, de fato, temos que passar necessariamente pela análise histórica do direito penal, tá? Claro que eu não vou aqui remontar a antiguidade, não vou aqui passar pela Idade Média. O objetivo não é este. O objetivo é focar muito mais aqui no Brasil, né? É um contexto histórico que devemos, a partir do século XX, claro, falar como se aplica o direito penal e como ele interfere no processo penal. Pois bem, vejam só. Direito penal, né, por muito tempo e aí, desde a antiguidade, foi um instrumento de, digamos, vingança, vingança, né, vingança entre particulares, vingança entre um ente público e o próprio particular. Não havia aqui uma ideia de humanidade na aplicação do direito penal. Não havia, e aí também, a questão da proporcionalidade, da razoabilidade na aplicação de normas penais. O que valia, de fato, era, olha, se houver algum tipo de infringência à norma penal, vamos punir o indivíduo e punir, seja como for. Pouco importa se desproporcionalmente, sem qualquer tipo de moderação. E aí é que vem aquela ideia bem clássica, aqui em termos do direito penal, da lei de Italião, né? O olho por olho, dente por dente, é fazer a justiça de uma forma até desmedida, de uma forma até sem ter que passar pelo crivo, pela análise de um juízo de proporcionalidade. Com o tempo, evoluímos bem e aí passamos pelo período, né, de humanidade do direito penal, quando ganha destaque aí, uma obra muito clássica, muito conhecida, dos delitos e das penas do becaria, né? O direito penal passa a se preocupar um pouco mais com essa questão humanitária, com essa questão de responder a uma violação do tipo penal de uma forma muito mais justa, equilibrada, proporcional, razoável. E aí, então, é que chegamos aos códigos penais da modernidade. Que acabam prevendo, sim, tipos penais, mas que acabam prevendo todo um íter, né? Todo um caminho para que seja aplicado esse direito penal. Não é, então, neste momento histórico, momento mais recente, uma aplicação desarrazoada, desproporcional. Como é que isso influencia aqui no Brasil? Por que esse contexto histórico é importante? Nós chegamos lá na década de 40, por volta lá de 1940, e consagramos e publicamos no país o Código de Processo Penal, que é o nosso CPP, que até hoje vale e é aplicado no país. Qual é essa interferência do direito penal no CPP? Bom, temos que entender aqui que o período em que foi criado o CPP no país era um período marcado pela ditadura. Não a ditadura ainda dos militares, né? Mas sim a Era Vargas, período em que o Vargas impôs no país uma rigidez muito maior ao sistema político. E isso foi refletido, sim, sem dúvida alguma, na norma processual penal. De que forma? A ideia no país era aplicar o direito penal a qualquer custo. Ou seja, a ideia era aplicar no país o direito penal buscando a punição do réu. Eu não falo aqui a qualquer custo em termos de desproporcionalidade, falta de razoabilidade. Não é nesse sentido. Nós temos todo um sistema criado. Um sistema de normas, regras que têm que ser observadas, até que haja a aplicação de uma sanção penal. Bom, como é então que esse CPP, como é então que esse processo penal da época se liga ao direito penal? O processo penal fica marcado aí pela característica da instrumentalidade. É muito a ver, ou tem muito a ver, com a aplicação do direito penal no caso concreto. Ou seja, amigos, processo penal é objeto de aplicação do direito penal. É instrumento de aplicação do direito penal. Portanto, é meio, é canal, é forma para se aplicar a norma penal no caso concreto. E aí, então, com aquela ideia, processo penal fica como instrumento de aplicação ao final de uma sanção penal. Claro que o foco fica na condenação futura do réu. Pouco importando aí direito fundamental do acusado. Neste momento, nós não temos essa ideia que hoje vamos ver aqui ao longo dos encontros, de um processo penal preocupado com a aplicação de direitos fundamentais. Muito antes, pelo contrário. O nosso Código de Processo Penal, lá da década de 40, nesse contexto histórico, está de fato atento é a aplicação de uma futura sanção penal ao réu. O réu, então, não fica como titular de direitos fundamentais. E isso fica muito claro quando avaliamos o nosso CPP. Vejam, por exemplo, que na redação original do CPP, falava-se que o juiz, quando recebia a denúncia, a acusação do Ministério Público, deveria automaticamente decretar a prisão preventiva deste réu. E, automaticamente, quer dizer, não se importava aí, o juiz não teria que verificar se havia ou não qualquer tipo de motivo cautelar para que a custódia preventiva fosse decretada. O que isso revelava, então? Isso revelava este foco do Estado em conseguir, a qualquer custo, a condenação do réu. O CPP, portanto, não estava preocupado em implementar, em concreto, direitos fundamentais do cidadão. É essa a primeira visão que encontramos. É este o primeiro contexto histórico, pelo menos o mais recente, que vamos encontrar na nossa legislação penal. Claro que isso trouxe uma série de traumas. Isso trouxe aí uma série de problemas, inclusive na legislação futura. E coube ao intérprete, ao operador do direito, tentar retificar essa problemática. E aí é que vem a importância de um processo penal constitucional. Veremos daqui a pouquinho, mas temos que caminhar um pouco mais nesse contexto histórico, nesta análise histórica. Bom, vamos verificar, então, que, com o passar do tempo, essa noção mais resumida do processo penal, ela acabou prejudicando direitos fundamentais do cidadão. Ela acabou violando diversos direitos que passaram a ser consagrados futuramente em legislações posteriores. E aí é que surgiu esse conflito. Ora, uma legislação antiga e um tempo muito mais distante da legislação, como é que a gente consegue equilibrar esses interesses? Bom, tivemos que chegar em um momento histórico bem diferente, bem importante, que foi o momento da Constituição Federal de 1988. É este o momento que acaba não inovando, não criando, mas apenas revelando, consagrando, reconhecendo o chamado Estado Democrático de Direito. O que o Estado Democrático de Direito procura implementar na prática? O objetivo maior de todo e qualquer Estado Democrático de Direito é tutelar direitos fundamentais, é implementar direitos fundamentais no caso concreto. E aí, então? E aí que coube à Constituição de 88 tentar desenhar o perfil do Estado Democrático no país. Dentre tantas normas constitucionais que acabam falando, trabalhando com o Estado Democrático de Direito, sem dúvida alguma, o mais importante é o nosso conhecido artigo 5º, né? Que acaba aí revelando uma série de direitos fundamentais. E direitos que vão interferir aqui na nossa área, no processo penal. Veremos aí com o caminhar dos nossos encontros. Direitos como presunção de inocência, princípios também aí de duplo grau de jurisdição, devido processo legal, também falamos em igualdade, também falamos em juiz natural, enfim, uma série, uma gama de direitos fundamentais que vão remodelar esse processo penal. Bom, e aí temos que interferir, temos que alterar este desenho que existia até então do processo penal do CPP da década de 40, é claro. E de que forma? Olha, até então aqui vimos que o processo penal serve apenas como instrumento de aplicação de direito penal no caso concreto. Papel bem reduzido. Com o Estado democrático de direito, este papel não é que ele é ignorado, não é que ele é esquecido. Claro que ele tem uma importância muito grande. Não podemos negar que o processo penal deve estar atento, sim, a esta aplicação de uma sanção penal a quem eventualmente comete qualquer tipo de infração penal. Mas temos que ir além. E além significa processo penal como instrumento, é instrumento de aplicação de direito penal, mas muito mais instrumento de tutela de direitos fundamentais. É essa a primeira noção de processo penal constitucional que temos que ter. E essa é uma mudança radical, uma mudança profunda, é um giro hermenêutico aqui imenso, uma mudança de valores enorme. E isso não interfere só em teoria do processo penal. Isso interfere também na visão das normas penais, na visão das normas jurídicas. É essa a ideia de um processo penal constitucional que temos que criar aos pouquinhos aqui. Espero que, ao final do nosso último encontro, o perfil do processo penal constitucional esteja devidamente delineado. Tá bom? Mas antes, antes de avançarmos aqui, eu gostaria de chamar, de contar com a participação, hein, nos amigos, alunos, estudantes, operadores de direito, né? E constantemente, ao longo aqui das aulas, teremos perguntas, né? Para, de uma forma interativa, a gente conseguir ampliar um pouco mais a discussão do tema. Vamos chamar, então, aqui uma primeira perguntinha da aula de hoje. Vamos ver? Olá. Eu sou o Pedro Luiz Silipo. Eu gostaria de saber se o direito penal admite excepcionalmente a tutela privada dos interesses em jogo. Ótima pergunta aí, Pedro. Excelente pergunta. E aí, a oportunidade até, olha aí, para ampliar um pouquinho a discussão. Quando vimos aquele primeiro contexto histórico, falamos o quê? Falamos que o direito penal, ele serve, a partir da década de 40, ou principalmente na década de 40, o direito penal, ele serve para tentar resolver conflitos. E aí, o processo penal é um instrumento de aplicação deste direito penal. É uma forma de aplicar a sanção penal no caso concreto. Ampliando um pouco o raciocínio, e aí a oportunidade excelente para isso, isso, ótima pergunta, né? O direito penal, naquele momento, tem uma importância histórica enorme. Por quê? Passado mais remoto, vimos isso aqui, revela que o direito penal não estava muito preocupado com o ideal de justiça. A ideia era, muito mais, punir o mal que foi causado para o indivíduo. E aí é que eu falei aqui daquela visão da vingança privada, da lei de Italião, o olho por olho, dente por dente. Mas, muitos conflitos na esfera penal eram resolvidos por particulares, sem interferência de um órgão público, pelo menos não da forma com que hoje enxergamos a aplicação do direito penal. E aí, o colega aqui falou muito bem a questão de uma tutela privada dos interesses envolvidos na esfera penal. O que seria isso? Olha, a partir do momento em que o direito penal chama para si a função de resolver conflitos sociais, nós entramos com o Estado resolvendo a lei de penal para quem assim entende que ela existe. Então, o direito penal, neste momento aí, faz com que o Estado possa assumir a condição de resolver esses conflitos. É a ideia que temos, muito debatida, né? É a ideia da jurisdição. O poder que o Estado assume para si de resolver leads no caso concreto. Então, afasta-se o particular da resolução da lead, passa-se o caso ao Estado que, pelo menos em tese, de uma forma mais justa, consegue resolver aquele conflito e resolve por meio da aplicação do direito penal. É o ideal de justiça que surge aí. Em tese, supostamente, o direito penal tem uma função de conseguir pacificar relações sociais. Ora, é cometido infração penal, é violado um tipo penal, a partir daí surge a norma penal para tentar retomar o status quo ante, o estado das coisas anterior. E essa é a função que é aplicada, é fixada, é definida ao Estado particular. Não tem mais esse tipo de missão, esse tipo de papel, pelo menos não em regra. É por esse motivo, exemplo, que o nosso código atual, código penal atual, ele consagra como crime a conduta do exercício arbitrário das próprias razões. Conduta que vem lá tipificada no artigo 345 do código penal. Por quê? Porque o particular que tem o interesse próprio não pode resolvê-lo na esfera penal por conta própria. Cabe ao Estado assumir a função de resolver a lead. Agora, voltando à pergunta aí, nosso colega, será que, excepcionalmente, o direito penal tem esta função de tutelar interesses particulares em concreto? Excepcionalmente, podemos encontrar ainda situações que permitem a tutela privada dos interesses na esfera penal. E eu vou dar aqui um exemplo muito notório, muito claro, muito corriqueiro até, que é a questão de excludentes de ilicitude. Vamos tomar como exemplo aqui a legítima defesa. O que é que se imagina com a legítima defesa? Ora, eu estou ali sofrendo um perigo concreto, um perigo iminente. Minha integridade física, minha vida, exemplo, está em jogo. Será que eu vou ter que recorrer, eu vou ter que apelar ao Estado para que resolva aquele meu conflito ali, naquele exato momento? É claro que, em termos práticos, isso não será possível. É claro que o Estado, a legislação penal, deve permitir, sim, que o particular, naquele caso muito pontual, possa resolver seu próprio conflito. De que forma? Se defendendo a esta agressão concreta ou iminente, que seja injusta, que acabe violando algum tipo de direito dele, claro, algum tipo de direito fundamental. Portanto, excepcionalmente, o direito penal vai permitir a autotutela, vai permitir a resolução de conflitos pelos próprios particulares, sem que isso gere qualquer tipo de punição futura. Tá joia? Então, essa é a questão. Amarramos bem aquele primeiro contexto do direito penal. Vamos retomar, então, o nosso raciocínio aqui. Lembrando, então, temos a evolução histórica, partimos lá daquele momento em que o processo penal, revelado no CPP, década de 40, é mero instrumento de aplicação de direito penal. O foco do Estado é chegar ao quê? É chegar à condenação do réu, à aplicação de uma sanção penal. Pouco importa, não se fala aí, ou pelo menos não há destaque para direitos fundamentais do acusado. Avançamos, vimos que esta visão aí acabou um pouco comprometida com o correr do tempo, claro, legislações posteriores começaram a consagrar direitos deste acusado aí no processo. E este perfil teve que ser redesenhado pela Constituição Federal de 88. E aí paramos, e aí chegamos, e aí é que temos que avançar um pouco mais. Em que sentido? Retomando aquilo que estávamos vendo aqui em termos de Constituição de 88. Ora, é esta carta magna que acaba desenhando, definindo o perfil do Estado Democrático de Direito no país. É este um modelo que está preocupado muito mais em tutelar direitos fundamentais, em implementar direitos fundamentais. Os mais diversos. E aí basta identificar no artigo 5º a gama, a gama de direitos fundamentais que temos, né? Já dei exemplos aqui na esfera penal. São princípios como presunção de inocência, duplo grau, juiz natural, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, enfim. Bom, como é que isso vai interferir na área criminal e na visão de um processo penal? Processo penal não pode mais ficar com um papel restrito só de aplicação do direito penal. Só de futura aplicação de sanção penal. Além deste, e muito mais importante, processo penal, hoje, tem que ser entendido como instrumento de tutela de direitos fundamentais. Instrumento de tutela de direitos fundamentais e de que forma? Isso se aplica em uma visão a mais ampla possível, avaliando normas, aplicando normas, interpretando e verificando eventual conflito entre normas. É esse o norte, é esse o foco, é esta mudança hermenêutica que acaba ocorrendo. Notem, a Constituição, ao consagrar uma série de princípios, acaba revelando o valor a ser assumido pelo operador direito. O valor, portanto, não é buscar a condenação do réu a qualquer custo. O valor é aplicar uma sanção penal, sim, e merece ser aplicada, mas na medida do justo, na medida do possível, na medida do razoável. Essa visão, em nenhum momento, quer permitir a impunidade. Essa visão, em nenhum momento, procura passar a mão na cabeça do réu. Não é isso. Essa visão tem a ver com condenar o réu, sim, aplicar uma sanção penal a quem violou um tipo penal, sim, mas só na medida do necessário, só na medida do possível, só de acordo com a justiça. E aí é que vem uma noção importantíssima, uma noção teórica do chamado processo penal justo. O que é este processo penal justo? É fazer valer a aplicação do direito penal, mas sempre com aquele ideal de justiça. Sempre aplicando a pena que é devida. Sempre aplicando a pena que é cabível. Mais do que isso, sem atropelar qualquer tipo de direito fundamental. Sem passar por cima do réu. Olha aquele resquício lá da ditadura. Vou aplicar uma sanção penal? Pouco importando se o réu é ou não titular de direitos fundamentais. Vou atropelá-lo? Não. Vou aplicar? Vou condenar? Vou colocar o réu no cárcere? Se é o caso, sim, mas observando todo o trâmite para isso e verificando se aquele réu está ou não obrigado a cumprir aquela pena prevista em lei. E chegamos, então, numa concepção de um processo penal constitucional. É aquele que acaba sendo revelado na Constituição de 88. Por meio de que? Por meio de princípios constitucionais. Agora, como é que vamos aplicar este processo penal constitucional na prática? Como é que vamos verificar as normas infraconstitucionais que acabam colidindo com este novo perfil? Ora, é óbvio que a nossa principal legislação processual penal, nosso CPP, vem de um contexto histórico, vem de um período bem distante do período do atual. E o conflito é algo muito natural por esse motivo aí. Teremos que fazer o quê? Readequar um pouquinho essa aplicação do CPP à luz da Constituição Federal. E de que forma? Bom, aqui uma primeira regrinha de hermenêutica. Sabemos bem que em termos de hermenêutica, em termos de interpretação de normas, toda norma infraconstitucional tem que ser lida à luz da norma superior, que é a norma constitucional. Claro, mas e daí? E daí que esta hermenêutica tem que ir muito além? Esta hermenêutica, na verdade, quer revelar uma mudança de paradigma, uma mudança de valor, uma mudança de perspectiva. É o olhar à aplicação da norma que tem que mudar. Muito mais importante do que mudar a norma em si é esta construção da aplicação do direito que tem que ser realmente alterada. Daí, então, é que o nosso CPP antigo, década de 40, contexto da ditadura militar, deve ser redefinido, deve ser lido novamente, deve ser readequado. E é claro que, por conta disso, normas que estejam defasadas, normas que estejam lá no passado, não devem chegar até o presente, não devem ser aplicadas. Se fala muito aí no fenômeno hermenêutico da não-recepção. Ou, como o próprio Supremo Tribunal Federal prefere afirmar, fala-se muito em revogação de normas infraconstitucionais que acabem chocando com a norma constitucional. Ok? Joia! Então, já temos uma boa noção deste processo penal constitucional. Mas não podemos parar por aí. Temos que avançar um pouco, temos que caminhar bem, temos que verificar como, de fato, devemos, hoje, aplicar normas, princípios constitucionais na esfera infraconstitucional. É este o momento final do nosso encontro aqui. É a partir de agora que a gente trabalha melhor com a ideia de um processo penal constitucional. Ora, amigos, vamos entender este processo como instrumento? Sim. Vale aquela instrumentalidade? Sim. Mas instrumento de tutela de direitos fundamentais. E aí eu vou partir primeiro para a análise dos direitos fundamentais do acusado, do réu. Aquele impotado, aquele contra quem se afirma a prática de algum ilícito penal. não há dúvida alguma que é o próprio réu o principal envolvido em uma ação penal. É a ele que fica toda a atenção destinada. E aí é que temos que enxergar melhor qual é ou qual deve ser a posição atual do réu em uma ação penal em virtude, em face desse processo penal constitucional. Mas antes de avançarmos, vamos mais uma vez contar aqui com a participação dos amigos. Vamos puxar uma perguntinha aqui para que possamos até aprofundar melhor o tema, para que possamos também revisar o que até então vimos. Tá bom? Vamos ver aí uma perguntinha. Olá, professor. Meu nome é Thiago Fernandes. Eu tenho uma dúvida. O processo penal constitucional significa a mera leitura do Código de Processo Penal à luz da Constituição Federal de 88? Olha, Thiago, excelente pergunta que tem tudo a ver com este contexto aqui que estamos falando. Esse tal do processo penal constitucional significa então o quê? Que vamos aplicar as normas do CPP à luz da Constituição Federal e só isso acabou? Isso é muito simples. Eu não precisaria sequer estar aqui debatendo a matéria. Isso é mera regra de hermenêutica, mera regra de interpretação. Sabemos, e aí os alunos que estão na graduação, na faculdade, no início do curso, já estudam uma pirâmide, bem conhecida a pirâmide do Kelsen. O que é? Temos na base normas, claro, infraconstitucionais no topo à norma constitucional. E aí bastaria então ler normas da base à luz de normas do topo. É só isso? Não é só isso. É muito mais do que isso. Isso implica uma mudança de perspectiva. Isso é uma mudança de paradigma. Isso é uma mudança de visão, de forma de enxergar, de forma de ler o processo penal. E aí então, esses princípios constitucionais que estão na Constituição Federal, eles acabam interferindo diretamente na aplicação de normas infraconstitucionais. Não são, portanto, normas valorativas apenas, não são normas de decoração, não são apenas foco de interpretação, não. Um princípio constitucional deve ter o poder de decidir e interferir na solução do caso concreto. Em uma ação penal em concreto, é claro que o juiz tem que se valer sim de uma norma constitucional, de um princípio constitucional. É esse o grande objetivo aqui do nosso encontro, é redesenhar as normas infraconstitucionais a partir de uma nova visão. É tudo novo, muda tudo, não podemos enxergar o novo com os olhos do passado. Não, é enxergar o novo com os olhos da modernidade. Por isso, então, nosso amigo Tiago aí teve uma pergunta muito oportuna, vamos tentar mais uma vez trabalhar com essa mudança de perspectiva. E o que que muda? Qual é essa mudança de perspectiva? Falávamos até então, Constituição Federal consagrou normas funcionais, princípios funcionais que redesenham o processo penal, que redesenham o CPP, claro. E aí, falávamos antes da perguntinha sobre a questão da interferência do processo penal constitucional na esfera do réu. Bom, porque o réu, não há dúvida, o réu acaba sendo, de fato, o principal envolvido em uma ação penal. A ele, pelo menos, que temos que ter uma atenção toda especial. Não no sentido, como muitos falam, de favorecê-lo a qualquer custo. Não, no sentido de ser justo, justo na medida do possível. Olha a ideia, de novo, do processo penal justo. E aí? E aí, que este réu, se ele cometer algum tipo de infração penal, ele deve ser punido? Claro que sim, deve, merece ser devidamente punido. Ninguém no país quer impunidade. Mas, até chegarmos na sanção penal, temos todo um íter, temos todo um caminho, temos que respeitar normas, primeiro, processuais, e, ao final, é claro, normas penais quanto à aplicação da pena. Esta visão tem a ver com o respeito de direitos fundamentais, como? Olha, primeiro, devido processo legal. Vamos ter todo um íter, todo um caminhar, até chegarmos à sanção penal. Este réu terá direito ao quê? A uma ampla defesa e, no tribunal do júri, há uma plenitude de defesa. O réu acusar é possível por parte do órgão acusatório, claro, mas ao réu sempre é assistido o direito de se defender, ainda que tenha cometido algum tipo de crime, de repente, para conseguir uma melhoria na sua situação individual, de repente, para conseguir uma pena abaixo do que o Ministério Público entende ou propõe. Além disso, temos que sempre observar o direito a um contraditório. Este réu tem o direito de participar efetivamente da discussão na esfera penal. Fugindo, então, daquele contexto histórico que o Estado poderia atropelar o réu, poderia impor a sanção penal a qualquer custo, sem sequer ouvir o acusado. Vamos chegar, então, em um modelo que é o atual, é um modelo que deve primar pelo sistema acusatório. Sistema acusatório é um sistema que a gente extrai também da Constituição Federal. E, nesse sistema, o acusado, ele vai sim sofrer uma imputação penal pelo Estado, mas de uma forma que permita a separação de funções. Como assim? O Estado não pode impor toda a sua força contra o réu de forma desmedida. Não. Cabe a um órgão do Estado a função de acusar. Cabe a um órgão do Estado a função de julgar. Teremos, principalmente, como órgão do Estado, com a função de acusar, o Ministério Público, que é o órgão legitimado à acusação. e o órgão do Estado com a função de julgar é o juiz, o magistrado. Percebam aí a importância de separar funções. Isso vai garantir que o magistrado julgue de modo imparcial. E se julga de modo imparcial, a probabilidade de uma decisão justa é muito maior. mas o réu não é o único alvo do processo penal. Interesses outros também devem estar em jogo e estão em jogo. Não podemos jamais esquecer da figura da vítima. Uma figura que ficou por muito tempo relegada a um segundo plano. O ofendido, aquele que suporta um prejuízo físico, moral, patrimonial, enfim, era figura que deveria buscar aí algum tipo de reparação só na esfera cível. Esfera penal não era o local para que o ofendido conseguisse retomar o estado anterior das coisas. O foco era estado contra réu, estado imprimindo a aplicação de uma sanção penal a qualquer custo. Mudamos, mudamos e muito a perspectiva. Notem que eu falo aqui em processo penal funcional como aquele instrumento de aplicação de direitos fundamentais. Em nenhum momento estou falando aqui direitos só do réu. Isso seria uma visão também muito pobre, muito distante do perfil do estado democrático de direito que vem na Constituição Federal de 88. Como é que o réu então é chamado a essa discussão? aliás, perdão, réu não, o ofendido. Como é que o ofendido é chamado a essa discussão? O ofendido agora fica também como alvo do estado. Está sim na tutela dos direitos fundamentais. O ofendido agora pode conseguir algum tipo de reparação, de reconstituição do seu estado anterior na própria ação penal. Temos vários instrumentos para que isso ocorra. Primeiro e muito marcante, muito se fala na esfera do juizado especial criminal. É um instituto, é um juízo e é um rito que temos lá todo diferenciado que vem implementado na lei de número 9.099 de 95. E lá o estado permitiu a chamada justiça consensual ou ainda também e aí muito forte a ideia uma justiça restaurativa. Em que consiste uma justiça consensual em que consiste a chamada justiça restaurativa? Justiça consensual primeiro momento aqui é permitir a solução de conflitos por meio dos próprios envolvidos. O estado sai um pouco de cena porque o estado percebeu que em alguns casos não conseguia resolver aquele conflito, não conseguia de fato pacificar relações sociais. Aplicar sanção penal em alguns casos não necessariamente era fazer justiça. Então o estado preferiu um pouco se afastar da cena e deixar que quem deixar que ofendido, vítima do crime e o autor dos fatos pudessem entrar em acordo, pudessem entrar em consenso. É muito marcante aí no juizado criminal o Instituto da Composição Civil dos Danos. Composição Civil dos Danos, o que é isso? É um ajuste de vontades, é um acordo, é uma celebração de um pacto, pacto entre o autor do crime, o autor da infração penal e a vítima que suportou algum tipo de prejuízo. E qual é o maior objetivo desse acordo? É punir? É aplicar uma sanção penal? Não. O maior objetivo é resolver o conflito, é permitir de fato a pacificação das relações sociais. E pelo consenso, o ofendido pode recuperar o seu estado anterior. Exemplo, bem básico, bem tranquilo, digamos que o ofendido do crime teve um prejuízo patrimonial avaliado em tantos mil reais, mil reais. Foi um crime de lesão corporal leve e por conta disso, o ofendido teve que comprar remédios, ficou internado, teve algum tipo de atendimento médico em rede privada, enfim. Olha, vamos chegar em uma audiência, vamos sentar aqui ofendido e autor dos fatos e vamos tentar pactuar, vamos tentar combinar. O que é que eu tenho aqui com prejuízo? Está aqui avaliado algo em torno de mil reais. Autor dos fatos, você se dispõe a recuperar o prejuízo que eu tive? Sim, aceita o acordo. pactuado à composição dos danos e aí o ofendido tem a sua situação devidamente recuperada, protegida. E notem, recuperada sim pelo Estado, porque justiça consensual acaba afastando um pouco o Estado da esfera penal, mas não exclui. Neste momento o Estado observa tudo, fica atento, aguarda algum tipo de acordo entre envolvidos, sim, mas a partir do momento em que o acordo é feito, o Estado volta a atuar chancelando aquele acordo, homologando aquele acordo. E aí que se fala em uma decisão homologatória da composição sigilo dos danos. Por quê? Porque cabe ao Estado, representado pelo juiz, verificar se realmente aquele acordo ali poderia ser celebrado. Há ou não validade para o acordo, houve ou não algum tipo de crime, há ou não uma probabilidade fundada de que aquele agente seja o autor do crime. Porque se não houver nada, se não houver qualquer tipo de prova nesse sentido, o acordo não é possível. O acordo nasce da prática de um crime. Se não tem crime, se não tem autoria do crime, para que o acordo? Chegamos ao acordo e o Estado reconhece a validade, chancela a validade do acordo e aí está sendo feita justiça no caso concreto envolvendo particulares com interferência do Estado. É essa noção que temos também da chamada justiça restaurativa. Porque o objetivo maior casos como esse é de restaurar, recuperar, recompor o Estado anterior das coisas. muitas vezes a condenação do réu vinha, o ofendido ficava plenamente ignorado. Com essa justiça restaurativa, temos uma forma de o Estado estar atento à figura do ofendido. Percebam então aí que temos em jogo direitos fundamentais, sim, mas não do réu, aqui direitos fundamentais da vítima, do ofendido, que estão sendo atendidos, implementados, no caso concreto, direitos como integridade física, patrimônio, é um direito fundamental, claro que sim, e aí protegido pelo Estado, tenta ser ao máximo implementar o valor de justiça. Mas não é só, vamos avançar um pouquinho, vamos focar um pouquinho também no ofendido como alvo desse processo penal constitucional. Vamos aproveitar aqui para seguir a próxima pergunta. Vamos ver. Olá, professor, meu nome é Tayara Brito e minha dúvida é, o processo penal contemporâneo tutela apenas os interesses do réu? Olha, Tayara, parece que você estava adivinhando aqui, né? Era o ponto exatamente que eu tinha interrompido aqui, falando da figura do ofendido e não apenas do réu. Vamos só retomar aqui rapidamente. O réu, vim falando, é claro que é alvo maior, é foco maior de um processo penal, da ação penal, é o interesse do Estado, claro, na medida do justo, do possível, aplicar uma sanção penal, existe todo interesse público na punição devida àquele crime que é cometido. mas isso não vem mais encerrando o papel do processo penal. Processo penal constitucional como instrumento de tutela de direitos fundamentais deve estar preocupado também com a figura do ofendido. E aí vamos retomar a figura do ofendido. Falávamos, por enquanto, na esfera do Juizado Especial Criminal. Lá temos a justiça consensual, a justiça restaurativa. Mas não só, essa lei, como eu falei, a lei do Juizado, é uma lei que vem lá de 95. Tempos depois, e isso em 2008, houve uma reforma no Código de Processo Penal, mais precisamente no artigo 201, e que esta reforma procurou também estar atenta ao processo penal constitucional. De que forma? A reforma de 2008 acabou consagrando no artigo 201 direitos fundamentais do ofendido. Basta depois fazer uma leitura do artigo 201 aí do CPP. Verificaremos lá, por exemplo, não esgotando aqui um tema, até porque voltaremos a matéria, esta matéria, ao longo aqui de outros encontros. Exemplo, vem lá a previsão de que o juiz pode restringir o acesso público a alguns dados do ofendido. Restringir, exemplo, acesso à qualificação do ofendido, acesso ao seu depoimento, decretar em relação ao ofendido, o chamado segredo de justiça. E isso tem uma importância muito grande em crimes que acabem interferindo na esfera íntima, esfera principalmente psicológica. Basta lembrar um crime de estupro, que é um crime que traz um abalo irrecuperável, na maioria dos casos, um abalo psicológico eterno. Vamos, ao máximo, proteger, resguardar a figura do ofendido, não divulgando, não expondo a sua imagem a público, não permitindo que a mídia tenha acesso àquelas informações. É uma forma de tutelar direitos como intimidade, privacidade. Outro exemplo que temos nessa linha encaminhando também é a previsão de que o juiz possa fixar uma equipe multidisciplinar em favor do ofendido. equipe multidisciplinar, digamos, mesmo exemplo, um crime de estupro, tivemos lá o quê? Tivemos um abalo psicológico seríssimo, gravíssimo, juiz, vamos fixar algum tipo de equipe que envolva psicólogo, psiquiatra, o que mais? Assistente social, enfim, profissionais que possam acompanhar aquele ofendido. E aqui um exemplo muito sintomático, muito forte. Por quê? Porque se o papel do Estado era como antigamente, só conseguir a condenação no réu, parava por aí. A vítima teve um trauma, um abalo psicológico, se viram. Contrata na esfera particular esses profissionais e tenta recuperar o trauma. Não é ideia, Estado. Eu não garantia a tutela desse direito se aquilo é ofendido. Não garantia, a segurança pública a ele é ofendido. Então, eu tenho também responsabilidade nisso aí. Eu não sou um Estado democrático de direito, eu não procuro tutelar direitos fundamentais. Se falhei, vou tentar recompor, vou tentar recuperar e assistir esta figura do ofendido. Outro exemplo, também no artigo 201. Ofendido, tem o direito de aguardar o seu depoimento em sala reservada. Quando estiver no fórum, quando estiver aguardando a sua vez de depor, ele não terá então contato com quem? Com o réu, com familiares do réu, com testemunhas que de repente sejam ligadas a este réu. Não. Sua integridade estará devidamente tutelada pelo Estado. fica em espaço próprio. No momento em que for convocado, no momento em que for chamado para depor, entra a sala de audiência, depõe e já se retira. E mais, se de repente o ofendido frente a frente ao réu se sentir o quê? Intimidado, constrangido, amedrontado, pode requerer ao juiz que tente colher o depoimento dele ofendido de uma outra forma. O código vai permitir até o depoimento por vida ou conferência para que haja distância entre o ofendido e réu. Se não for possível, digamos, olha, naquela comarca não temos equipamento técnico para isso, estrutura técnica para garantir esse depoimento, vamos determinar a saída do réu da sala de audiência. E aí, o ofendido em tese se sente mais à vontade para depor. Mais um caso, e temos que estar atentos, sim, ao ofendido também. O artigo 201 do CPP vai garantir que o ofendido possa ser intimado sobre atos processuais relevantes, marcantes, e que possam interferir na sua relação com o réu. Digamos, olha, o juiz vai comunicar ao ofendido que o réu foi o quê? Condenado, que o réu foi, ou até absolvido, que o réu foi preso ou colocado em liberdade, atos que forem marcados, audiências, enfim. E aí, até mesmo, por e-mail, o código fala isso, o ofendido pode ser comunicado. Claro, atento à modernidade na tutela de direitos fundamentais. Estamos caminhando já para a reta final, entendendo melhor esse processo penal-condicional como alvo, é o direito fundamental. O alvo maior não é o réu, nem também só o ofendido. O alvo maior é a tutela de direitos fundamentais. E aí, o arremate aqui tem a ver com o sistema, muito se fala nisso, no chamado garantismo, o garantismo penal, que é tão trabalhado na esfera de direitos penal, mas que eu queria destacar aqui na nossa esfera o processo penal. Como é que ele deve ser efetivamente lido? Como é que ele deve ser interpretado? Porque, amigos, do contrário, esse garantismo, se lido de uma forma equivocada, pode causar distorções gravíssimas e que vão até assustar a ordem pública, a sociedade de um modo geral. Garantismo, como criado na Europa, o modelo europeu, principalmente, criado na Itália, o Ferraioli, muito fala disso lá na Itália, é um sistema que busca essencialmente garantir a aplicação de direitos fundamentais. Por isso, o termo garantismo tem a ver com isso, com aplicação, com tutela de direitos fundamentais. Neste modelo europeu, como criado originariamente, pouco importa quem é o titular direitos fundamentais, não apenas o réu, embora em sua maioria, seja o acusado, claro que sim, mas também, como demos exemplo aqui, o ofendido. Aliás, chega-se a ampliar isso aí, no modelo europeu, fala-se até em direitos fundamentais difusos, direitos fundamentais, digamos, coletivos, direitos fundamentais de uma sociedade como um todo. e aí podemos encaixar como exemplo que a própria segurança pública é direito fundamental também. É este o modelo verdadeiramente garantista. Só que no país, a aplicação do processo penal constitucional nem sempre é correta, nem sempre é devida. Por ser um fenômeno ainda relativamente recente, ainda acaba ocorrendo algum tipo de distorção. E, claro, que a distorção é plenamente compreensível, plenamente natural. Por quê? A gente vai arrematar aqui. Estamos, pós-constituição federal de 88, estamos vivendo um momento após o regime de ditadura no país. E o trauma com a ditadura foi um trauma muito grande, claro, a violação de direitos fundamentais era evidente, esmagadora. Fica aí esse resquício, fica um certo ranço de evitar ao máximo desrespeito a direitos fundamentais. E o que mais ocorria era, de fato, na esfera do réu. E o Estado, de fato, atropelava. Aqui agora, aqui agora é garantismo aplicando e tutelando direitos fundamentais. A má aplicação do garantismo no país hoje, infelizmente, tem levado ao entendimento de que o garantismo é a tutela de direitos fundamentais do réu e só do réu. se fala muito no chamado garantismo à brasileira, uma distorção daquilo que vem da Europa e está sendo aplicado no país hoje. Ao máximo, temos que tentar alinhar a aplicação desse garantismo para evitar a distorção. E é isso aqui que eu proponho ao longo dos encontros seguintes. peço aos amigos que acompanhem os próximos encontros porque lá vamos desdobrar melhor como o verdadeiro garantismo, como o verdadeiro processo penal funcional deve ser implementado no país. Ok? Fica o convite, então, acompanhe os próximos encontros quando vamos desenvolver melhor esse tema processo penal funcional. Fica aqui meu agradecimento pela atenção de todos, um abraço muito especial e até o nosso próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar